Opa! E aí, criadores? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Criativo do Criativo e Gamer. É, beleza? Eu sei que eu fiquei um tempinho fora, eu postei uma coisinha lá na comunidade explicando e aí que eu fico uns 4 dias, sei lá, sem postar isso. E eu não vou estar explicando muito disso aqui no vídeo, até porque vai ficar chato e esse não é o objetivo do vídeo. Eu mesmo só, eu tô voltando, eu tô com aquele ano. Tipo assim, vocês já viram aí no título, a Thumbnail, a skin que nós vamos testar. Isso mesmo, cara, aqui ó. Olha o que é, é um Ubu, cara. É um Bob bem interessante, pá, legalzinho. Nossa, mas tem muito skin pra testar ainda. É, tem o Brokob, tem o Frankentob, tem o Scob, tem o Anob. Tem um bicho aqui que é o Glitch, que eu vou chamar assim, o Error Bob. Aí tem o Ob, nossa, um monte é o Cob e é o Scrob, eu sei lá. Scrob, puxa esse aí. E não muito diferente de todos os outros dias, vai demorar um pouco aí pra eu virar o Bob. E já sai, vai ser um saco. Vocês vai ser, vai ser rapidão. Vocês vão ver logo em seguida, vai ver no corte, vai só ver a transição e vocês vão ver logo. Já vai ver lá, a gente, eu virando um Bob, doido. Mas pra mim demorar uma hora, ou não, né? Porque eu tô com minha gamepad de 12 chances ali, ó, mano. Tipo assim, realmente, eu espero que não demore. Porque no servidor VIP eu só viro Bé. Por causa do meu gamepad duas vezes, é chance de ser Bé. Mas no servidor público que é pra virar mesmo, não viro. O que que é isso aí, doido? Não, não faz nem sentido. Legal, né? Tá tudo zerado, bonitinho. Ó, tá lindo. Nossa, mano, tá perfeito. Minha skin toda aqui de Bé. Bé, cara, glicemos, olha, guggles, zumbi, bob, nossa, bob é o que mais tem, né? Bob e Bé, é, principalmente Bé. Tá, beleza. Fazendo parte de normal aqui, legal que eu tô com dois guias. É um bug, cara, eu não sou muito pro. Eu sei dos bugzinhos aqui. Eu tô comendo lá meu mal de doce, que tem a salsicha. É pequenininha, aqui ó, minha salsicha é pequenininha, olha, tá muito legal. Só foi um instante aí que eu falei, né? Agora que eu comprei tudo, eu fico formando um medinho mesmo, é o mais fácil. Até porque o pessoal tá formando em doce, eles vão ficar mais dispostos. Provável que quando eu tô escondido aqui, fazendo esses planos... Ai, sai daí da frente, Bé, não, mano. Se a palavra aparece, mano, é o ursão doido. Ai, não consigo nem ver. Legal que pelo menos os ursos daqui são magrelão. Você cai na porrada com eles, você sai vitorioso. Ou não, né, porque eles te matam. Mas, tipo assim, é mais chance de você vencer um Bé ou um urso. Depende, é diferente. Tem o Bé e tem o urso. Na real, no inglês tem nenhuma diferença. Beleza, aqui ó, comendo... Ó, tô engolindo, mano. Isso daqui é descobridor, ó. Que legal, pô. Tô comendo... Eu tô comendo aqui a salsicha cachorro-quente gostoso, ó. Maionese, tá no ponto. Isso daqui, ó, tá muito bom, cara. E esse aqui? Até lá, não vi nenhum do Bé. São dois. Ah, velho, foi só falar, mano. Olha lá, é o bicho preto. É o bicho papão. Aí, ó, vem comer o Bob, cara. Nossa, me assustei. Só que eles não tão matando. É provável, porque, tipo assim... Ai, achei... Ai, você tá mentira. Não, não é possível. Retira o que eu disse. Vocês tão matando sim, gente. Tô matando uma galera aí, pelo que eu tô vendo. Tudo vivo. Vai aparecer uma hora aqui. Vocês tem que ficar rosa agora. Tá bom. É nenhum. Faz muito sentido, mas... Tipo assim, é legal. Ai, meu Deus. Amanhã que acaba, né, o evento aqui de Bé, do Halloween. E realmente, é, vai ser... Vai ser... É, quem não pegou, não pegou tudo. Eu peguei tudo. É GG. Zerei os eventos no Banana News e no Bé 2 de Halloween. Pelo menos, que eu sei. Bem tranquilinho. Ficou até que bem fácil. Ó o bicho lá em cima. Ah lá, lá embaixo. Tá procurando os prêmios. Ah lá, mano. Trem fake. Nossa, senhora. Aí não dá conta. Olha, mano. Eu tô engolida na salsicha, ó. Ah lá, que isso. É. Meu bonequinho, ó. Ele tá... Ele tá comilando. Não sei como é que o meu bonequinho ficou tão pançudo. Tanto comer. Comendo também uns doces. Ah lá. Que só se a comer isso, é... Não sei não, hein. Ele devia tá gordo. Ah, não. Aí você me quebra, Richie. Que que é isso aqui? Não, isso daqui não me lembra um filme de terror clássico dos slasher, né? Tá bom, né? Mas é igual isso daqui. Massacre do Queijo do Rovó. Que que é isso aqui? Tá comprando o Funkstein. O bicho todo costurado lá. Nossa, não. Ah, não. Que isso aí? Mano, tem um Nokia aqui, doido. Não é possível. Eu tô rindo mais disso daqui. Ah, não. Ó o ritual dos espiritinhos aqui, ó. Tá acontecendo coisa brava. Aí, que isso aí? Sinto uma mesa de madeira. Levar paulado na bunda. Nossa, finalmente. Ó que nojo. Esses rimelos. Ei, credo. Nossa, senhora. Finalmente virou bombido. Olha lá, o fantasminha. Ixi. É o Gasparzinho, cara. Vai me assombrar no telhado da minha casa. Que é o bicho flutuoso daqui a gente voa, mano. Abre as pernas, né? Será? Tá beleza. Olha que eu já tô no portal. A gente vai spawnar. A gente vai passar coisa. Ai, GG. Bora matar geral. Ai, GG, mano. Nossa, eu tô parecendo uma cebolinha. Eu tô falando tudo embolado. Credo. Daqui a pouco vocês não entendem nada desse vídeo. Porque eu tô igual um léguo, burrando. Nossa. Oxi. Os caras já completaram os puzzles, né? É, esses caras é imerso demais. Muito lindo. Olha lá, olha lá. Tô falando. Não tem como, não. Jogar com esses caras é muito sem graça. Ó, tem que ter esse berro aqui. Eu vou pegar esse safado. Opa, opa. Ô, ô, ô. Ai, 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 vai morrer já. Vai ser o primeiro. Ah, virou abóbora. Arrasou ainda. É, abóbora, sei lá, da Itália. Deve ser, cara. Tinha pessoa aqui, né? Mas, onde é que tá? É tanta gente daí. Eu não sei nem saber, cara. Show. Eu tenho que procurar realmente em todo lugar. Olha o que. Esse daqui parece que tá meio lagado. Eu sei lá. Ah, virou abóbora amarela. Como assim? E que é isso aí? Nossa, legal que ele é tudo transparente, meio invisível. Só tem o rosto do Bob. Eu gostei. Bem legal. Tem top. Não tem tanto detalhe, mas vale a pena. É o Buu, cara. É o Buu, mano. Ele voltou, entendeu? Realmente é o Bob Fantasma pra representar esse Elon aqui. Pra mim, isso é o tipo muito bom. Não, não tem como. Ô. Ai, enfim. É o Infection. Aí atrapalha um pouquinho, caralho. Aí atrapalha porque não tem como mostrar tudo pra vocês. Entendeu? Não, eu nem tinha visto isso daí. Beleza. Vou tentar matar esse cara aqui. Ih, já foi de ralo. Foi pra vala. Entendeu, minha amiga? Olha lá. É o Uper, cara. Legal. Já, já, eu testo ele pra vocês. Você sabe que se você cair, você morre, né? Não, na real é só survival. Nossa, falta um minuto. Já lá. Que isso? Esses caras completam os tem um segundo. Velho. Não é possível isso, não. Deve ter gente escondida aqui. Certeza. Vamos matar. Não acho. Ah. Caramba, meu amor. Olha lá, doido. Nossa, tem esse daqui. Descei cinco. Será que eu consigo matar? Ele vai ficar meio de branco, quer ver? Ele deve ainda ter estamina o suficiente. Ou não. Ou talvez sim. Aí. Nossa. Problema que eu pulo muito alto. Aí não vai dar tempo. É, foi meio curtinho mostrar aqui o Bu, né, cara? Se gostar, foi meio legal. Matei duas pessoas. Que meme. Nossa, essa daqui foi ruim. Vai porque os caras também completaram o tipo à toa. Completaram, completaram os pãs aí no tempo. Não é que eu tô ruim, não. Tô muito bom. Só melhor que esses caras, esses bandinhos.